Pera aí, pera aí. Boa tarde, pessoal. Aqui, ó, estamos fazendo um vídeo aqui. Diz ele que é o sniper rural. Já vi sniper tudo, canadense, sniper americano. O rural é o primeiro. Ele tá usando uma 5.5 aqui com a gas-ran de chumbim, com a luneta de 4x32 e o alvo. Do lado de lá, uma madeirinha ali com uns 8 metros de distância. Segundo ele, ele vai acertar esse X aqui, ó. Ele já deu alguns, acertou próximo ali. E eu sou mais doido de ficar aqui perto, filmando. Pode ir, guerreiro. Bom, melhorou. Melhorou, pessoal. Olha aqui, ó. A precisão dele. De 1 centímetro e meio do alvo. É. Seria fatal aí, ó. Se você gostou aí, deixe seu like, seu joinha aí. Se inscreva no canal, que breve, breve estaremos colocando mais vídeos aí. Eu tô ralando. E aí, ó. E aí, ó.